Só pra tu entender. Eu falei isso durante a reforma da Previdência. Falei lá assim em Brasília, falei pros senadores, falei pros deputados. E vou repetir agora. A gente tá criando uma legião de pessoas no Brasil que vão ser consideradas como descartáveis pelo Estado, que não vão ter nenhuma poupança e não vão ter mais a sua força de trabalho pra poder utilizar. Você sabe por que a aposentadoria do trabalhador rural, da trabalhadora rural é numa idade mais baixa do que quem tá aqui na cidade? Porque no campo, meu irmão, você começa a trabalhar com seis anos de idade, com sete anos de idade, você recebe uma inchada na mão pra trabalhar. Tu acha que tem fim de semana no campo? Tu acha que você pede pra plantação parar de crescer no sábado e domingo que tu vai viajar? Tem que carpir o mato todo dia. Você sabe que horas a galera acorda? É quatro horas da manhã. Às vezes os pilantras da grande mídia, porque quem faz isso é pilantra, chega lá com uma equipe de reportagem meio-dia e fala tá aqui, ó, todo mundo vagabundo, tá todo mundo descansando em vez de tá trabalhando. Porque o bobo lá não sabe que no campo você acorda às quatro da manhã pra trabalhar que não dá pra você carpir mato meio-dia. Porque você morre se você ficar carpir no mato meio-dia debaixo daquele sol. Então o que que acontece? O corpo gasta antes. A gente é como se fosse uma pilha de energia e essa pilha tem data de validade. Quando essa pilha acaba, você tem que dar proteção social. E essa proteção social é, por exemplo, a aposentadoria. A palavra aposentadoria é você voltar pros seus aposentos, você já deu sua contribuição. O que que a gente fez com a reforma trabalhista, gente? Vamos parar pra pensar. A gente tá colocando as pessoas pra trabalhar mais e ganhar menos. A Débora acabou de falar. As pessoas estão tentando trabalhar mais e ganhar menos. E na informalidade. Se a pessoa trabalha mais, é como radinho de pilha. Você tá deixando o rádio ligado mais horas por dia. O que que vai acontecer com a pilha? Vai durar menos dias. Essas pessoas, elas vão estar incapazes de trabalhar muito mais cedo. E o que que a gente fez com a idade da aposentadoria? Botou mais tarde. E o que que acontece com a poupança dessas pessoas quando a inflação sobe e a renda diminui? Ela não existe. Então elas vão estar mais novas, sem poupança, sem aposentadoria e sem capacidade de trabalhar. Aliás, nós criamos uma bomba atômica social no Brasil com a reforma da aposentadoria e com a reforma trabalhista. Enquanto isso, senhores liras, senhores que ficam fazendo analogia com pôquer, com charuto, com uísque, ficam lá rindo e dizendo que são a favor do liberalismo. Vocês são a favores, é da mamata que vocês têm desde que nasceram, o oba-oba de ficar metendo a mão dos outros e agora de maneira secreta, secreta, dezenas de bilhões de reais, porque não tem ideia do que passa o povo brasileiro e não tem ideia da maldade que vocês fizeram passando essas leis. Não tem ideia. O Brasil tem uma bomba atômica social em curso e que já começou a explodir. Mas daqui a 10 anos, se a gente não reverter um monte de coisa que a gente fez, vai ser insustentável. E você sabe o que eles vão fazer? Lira, turminha do PL, PP, MDB, União Brasil, vai todo mundo morar em Miami, Portugal, nos lugares onde dá pra fugir. Enquanto a turma aqui vai viver o inferno. Tem que mudar isso porque é tarde, mas sabe-se lá se ainda dá tempo.